Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de concertos de ventiladores em geral, na prática mais uma super dica para vocês. Cliente trouxe esse aparelho Arno 40 cm, modelo Vitality, na versão 220 volts, 60 hertz, 80 watts de potência. Se alegando que o mesmo não estava dando partida ao acionar e só girava com o auxílio da mão para o lado horário e para o lado anti-horário. Eu vou ensinar vocês aí no passo a passo como solucionar esse problema. 80% dos aparelhos que apresentam esse tipo de defeito não dá partida. Gira para os dois lados com o auxílio da mão é fechamento da bobina. Geralmente as bobinas originais são feitas com fios de alumínio e o fechamento oxida rompendo e conservando o termofusível estável. Rompe os fios e não rompe o termofusível. E em 20% desse defeito é capacitor de fase. Temos que ter sempre na nossa oficina um capacímetro para fazer a ferição dos capacitores em seus microfares. Vou desmontar aqui para vocês verem aí, tirar a grade e o copo no passo a passo. Mas de antemão peço a vocês quem não for inscrito no canal, já se inscreva, deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo aí na rede social de vocês. Toca no sininho de notificações em todas para receber as violas na rede. Então vamos lá galerinha. Arno Vitality 40 centímetros. E aqui a gradezinha. O copo, tirar o botãozinho de oscilação e o copozinho. Esse copozinho a gente pressiona pela frente aqui que ele sai. Tem a manha, se não tiver a manha não entra. Então vamos lá galerinha no passo a passo. Temos que verificar aqui, está com o capacitor. Esse capacitor que ele está aqui é de 2,5 microfares ou 400 volts. Vamos ligar o aparelho na nossa lâmpadazinha série. Já está ligado as três lâmpadas, as três lâmpadas alógenas de 100 watts. Os três LEDs estão ligados. E ele não parte. Quando a gente dá auxílio com a mão, ele funciona. Antiorário, deixa eu colocar fixo. Antiorário, funciona. Vou desconectar, vou parar. Vocês estão vendo que está bastante sensível. Vou ligar de novo. E agora para o lado horário. Quando é capacitor, a variação de luminosidade é bem visível. 2. Deixa eu desligar uma lâmpada para ficar melhor. 2 e 3. Desconectamos o aparelho. Pegamos uma chave de ferrazinha. Mesmo com o aparelho ligado, fechamos um curto. Para descarregar o capacitor, ok? Caso esteja alguma carga. Retiramos o capacitor. Esse é um capacitor de 2,5 microns por 400 volts. Vamos testar aqui com o nosso capacímetro. Qual é o valor de sua capacitância atual? Aqui está dizendo que é 2,5 microns. Vamos ver a sua capacitância aí no capacitor. Quanto é que ele está dando? Ele está dando 585 nanofares. Está dando 285 nanofares. É de 2,5 microns super descarregado. Temos um aqui também de 2,5 microns. Não sei se dá para vocês verem aí. O capacitor da empresa EOS de 2,5 microns por 450 volts. Vou fazer a medição aqui para vocês verem também quanto é que está dando. Olha aqui. Ele é de 2,5. Está dando 2,5. 5,19. Carregadíssimo. É de 2,5. Está dando 2,5. 2,5 em cima. O anterior, que é de 2,5 também, está dando 282. Totalmente diferente. Descarregado. Vamos colocar o capacitor novo. Mais uma vez. Vou fazer para vocês o teste. Olha aí. 2,5. Está em cima. 2,5. Então vamos colocar aqui no local o capacitor. Para vocês verem que quando coloco o capacitor novo. Ele parte normalmente. O capacitor descarregado não dá indução para o estator rodar o rotor. Colocando o novo. Ele já parte. Vamos aí. Colocar aqui. Já colocamos aqui. Vamos colocar logo a tampinha. Para deixar ele já padronizado. E o botãozinho de oscilação. Está fechado, né? E agora eu vou ligar para vocês verem. Que vai partir. Vou conectar na nossa série. Vou ligar as três lâmpadas. E vou conectar aqui para vocês verem. Velocidade 3. Já partiu. 3. 2. E 1. Vou desligar. Uma lâmpada para vocês verem aqui. A luminosidade. 1. 2. E 3. Ventilador muito forte. Capacitor descarregado. Dá esse defeito. Então, galerinha. Agora vocês já sabem. Quando o ventilador serve para qualquer marca. Que trabalhe com o capacitor de fase. O ventilador estiver sem dar partida ao acionar na tomada. E só funcionar girando para o lado horário e anti-horário. Com o auxílio da mão. Dois motivos. Ou capacitor de fase. Com 20% das causas. Ou fechamento do estator. Então, no caso, quando há rompimento no fechamento dos estatores originais. Que são de fios de alumínio. Difícil soldar. É recomendado rebobinagem. Porque com o tempo desgasta. O filamento do fio. O fiozinho de alumínio. Ele oxida. E se desfarela. Se desfarela. Infelizmente. Então, quando vocês forem rebobinar. Porque são sempre estatores rebobinados. Com fios de cobre. Que tem uma durabilidade melhor. Então, galerinha. Agora você já sabe. Rodou para os dois lados com o auxílio da mão. Ou capacitou o estator. No caso desse. Capacitou de fase. Colocamos um igual. De 2,5 microfarad. Ou 450 volts. Olha aí. Show de bola. Duas lâmpadas partindo bem. Três lâmpadas nesse palco. Vou colocar direto para a gente ver. Como é que ficou a potência deles. Na rede 220. É super sensível. O aparelho está. Com uma sensibilidade muito grande. Não tem folga axial. Nem radial. Buchas e eixos. Foram substituídos. E também. Esse estator. Já é rebobinado. Então. Com o tempo. O capacitor descarregou. E agora. Colocamos um novo. Ficou show de bola. Vamos ligar agora direto. Na rede 220. Para vocês verem aí. Velocidade 3. 3. Velocidade 2. E velocidade 1. 1. 2. E 3. E desliga. Galerinha. É isso aí. Professor Marinho. Está se despedindo. Quem gostou. Dá aquele like. Se inscreve no canal. Faz um comentário. Compartilha o vídeo. Vídeo simples e prático. Defeito detectado. Valor do serviço. Troca do capacitor de fase. 50 reais. Fui galerinha. E é nóis. Show de bola para vocês. Oscilando tudo e tudo. Vou fazer um vídeo demonstrativo do Arno Vitality. É nóis. É nóis. Obrigado.